Diretor do Corinthians responde e ironiza declarações de Marcos Brás sobre a grande polêmica da arbitragem. A final entre Flamengo e Corinthians fez um grande movimento nos bastidores neste fim de semana. Marcos Brás, vice-presidente de futebol do Flamengo, chamou de Vaz a decisão de adiar a partida entre Goiás e Corinthians do STJD. O Corinthians joga no sábado dia 15, assim como o rival na final da Copa do Brasil, mas sua partida foi suspensa. Claro que os dirigentes do Flamengo não gostaram, pois jogaram normalmente pelo Campeonato Brasileiro e desconsideraram sua opinião sobre o assunto. Pelas redes sociais, Herói João Paulo Vicente, diretor jurídico do Timão, respondeu ao líder da equipe carioca. Na Várzea, braço é braço, a menos que o Flamengo esteja jogando lá, escreveu ele no Twitter. O técnico se refere à polêmica jogada de Léo Pereira na área contra o Corinthians no jogo de ida da Copa do Brasil, na Neo Química Arena. Na análise do VAR, o árbitro viu a bola tocando a barriga do zagueiro na frente do ombro. A frase também foi usada no jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, quando Guilhermo Varela tocou na bola na disputa com Nacho Fernandes, mas a arbitragem não foi marcada. Não fique sem assistir os vídeos recomendados. E também tem uma playlist cheia de novidades pra você. Não fique sem assistir os vídeos no jogo do Flamengo contra o 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 Flam